Música O relatório da gestão 2014-2017 da UFSM foi apresentado à imprensa em coletiva realizada no gabinete do reitor. O documento traz uma síntese dos eixos de atuação e os resultados obtidos nos últimos quatro anos. Esse processo de acompanhamento, de fiscalização e de participação nos processos de gestão, a definição de metas estratégicas a partir do nosso programa regional de extensão, o nosso fórum regional de extensão, que definiu metas e objetivos, se soma de fato ao entendimento da gestão daquilo que é prioridade para investimentos da universidade. Desde a parte de obras, de equipamentos, o cuidado que temos tido em relação ao custeio da universidade, que é um ponto crítico, sem dúvida nenhuma. Então, todas essas ações, todas essas participações, todas essas audiências que temos feito com a comunidade, tem resultado numa melhoria constante nos indicadores da universidade. Entre os destaques do relatório estão a ocupação de vagas pelo Sisu, que chegou a 96%, o investimento em inovação e empreendedorismo, que veio com a criação da Agitec, o avanço em rankings nacionais e internacionais, bem como o grande volume de obras realizadas nos três campos da UFSM. E continuar na estratégia de diálogo com o governo federal, com o Ministério da Educação, especialmente com o Ministério do Planejamento, para garantir que as necessidades orçamentárias da universidade sejam atendidas. Apesar do governo ter retido quase dois terços do orçamento de investimento em obras e equipamentos no Ministério da Educação e atender apenas sob demanda, nós estaremos já, na próxima semana, levando ao governo federal todo o conjunto de prioridades estabelecidas pela universidade, com as direções de unidade de investimentos nesse campo. Na conversa com a imprensa, a reitoria lembrou que desde 2014 as universidades federais sofreram um corte de investimentos em mais de 50%, o que impacta diretamente em demandas importantes, como obras e contratação de servidores para o campus de Cachoeira do Sul, e também impacta na assistência estudantil. E que, apesar desta política de contingenciamento orçamentário praticada pelo governo federal, a UFSM conseguiu alcançar um desempenho que a levou a ocupar o 14º lugar entre as melhores universidades do país.